Eu sou a Marina, Marina Clemente meu nome, eu sou psicóloga clínica, sou formada em psicologia, no campo da arte também, eu estou aqui em Metin, em outros lugares como poetisa, como percussionista, frequentando também algumas oficinas de dança, participando como aluno, na hora participando como ministra em alguma oficina e hoje aqui no meu consultório, é por isso que a gente está de máscara, porque a gente está vivendo esse tempo de pandemia, de isolamento social, então a primeira dica que eu já deixo para vocês é usem máscara, álcool em gel, todas as medidas de segurança que a gente está vendo na televisão, que o Ministério da Saúde determina para que a gente faça com que a pandemia acabe logo, todo mundo querendo sair de casa, aposta. Então, por que que eu estou aqui hoje, né? Porque eu estou aqui sabendo que vocês fazem parte de um projeto bem legal, estou com o convite da Natália, que é lá do cantinho da criatividade, para falar para vocês um pouquinho da criatividade nesse momento de pandemia, porque a gente está só em casa, né? A maioria das pessoas está cumprindo certinho isolamento, está lá na escolinha, em casa, pelo computador, está fazendo uma aula de dança, mas pelo computador ou pelo celular. Então, o que que é isso que a gente está vivendo, né? Então, eu enquanto psicóloga, eu enquanto artista, descobri também, né? Até para as pessoas que eu acompanho, que eu atendo e para mim mesma, várias formas que eu posso usar a criatividade, que é uma grande saída para esse momento de mal estar que a gente vive, né? Que é esse momento que a gente tem que ficar recluso dentro de casas, isolado dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, eu descobri que a criatividade, né? Que o lúdico, que é o brincar, que é o dançar, o tocar o instrumento e outras várias atividades, pode ajudar para que a nossa cabecinha, né? A nossa saúde mental, emocional, nosso coração, nosso afeto, né? O nosso amor pelas coisas, pelas pessoas, se mantém bem equilibrado, porque senão a gente fica em casa triste, a gente fica com raiva que a mãe fica mandando a gente rumo à casa, né? Assim, a gente fica nervoso que o amigo não liga, nossa, aquela pessoa nem gosta de mim mais, porque ela não me ligou, ou a gente fica brava que nem todo mundo tem internet. Então, por exemplo, a gente fica brava que não pode sair para conversar com um amigo, não pode ir no shopping, não pode ir nas pracinhas porque estão fechadas, porque, né? Com a disseminação do vírus, da covid, muitas coisas fecharam. Então, quem não tem internet, o que vai fazer? Para não adoecer, para não ficar triste, deprimido, chorando, pode fazer várias coisas. Então, assim, primeiro, como que a gente pensa isso? Como a gente vivenciou há mais de um ano, né? Quase, a gente vai fazer em março um ano, né? De covid, de pandemia, a gente teve que reinventar tudo muito rápido. Então, por exemplo, eu acordo e eu vou fazer o quê? Ah, hoje eu vou criar, então, uma caixinha para eu guardar aquele sapato que estava só naquele lugar da roupa. Aí eu vou usar minha criatividade, minha intuição. Ah, vou pegar aquela revista que tem umas fotos, vou reportar e, por exemplo, vou enfeitar uma caixinha. E aí, aquele sapato não vai ficar jogado mais lá embaixo da minha cama ou dentro do lugar da roupa lá, sujo. Eu vou limpar, vou guardar dentro da caixinha que eu fiz com o sapato. Aí, vivi o resto do dia lá, vi um pouco de televisão. Aí, no outro dia, acordei de novo. Aí, chega uma hora que eu fico lá com o tédio. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí, a mente começa a querer ficar triste. A mente começa a querer ficar com raiva, porque eu não tenho o que fazer. Aí, eu penso. Não, hoje, então, eu vou criar alguma outra atividade. Aí, eu tenho uma irmã, por exemplo. Aí, eu vou perguntar à minha irmã, vamos fazer alguma coisa junto? Às vezes, a minha irmã sabe fazer alguma coisa junto, por exemplo. Ela sabe desenhar e eu sei colorir. Aí, uma desenha e a outra colorir. Então, eu passei a manhã toda colorir. Então, é uma outra forma que a gente encontrou nesse momento que a gente não tem previsão quando vai acabar, porque não, a gente não sabe ainda o dia certinho que a vacina vai chegar para todo mundo. A gente não sabe se todo mundo vai querer vacinar. A gente não sabe, né, quando o governo vai ajudar também a voltar as aulas ao normal. Então, a gente tem que estar sempre procurando alguma coisinha para fazer para a nossa mente não adoecer, o nosso corpinho não adoecer e a gente se sentir feliz também, né? Porque de tudo, o mais importante, a gente continua vivo. Mesmo que a gente esteja, né, correndo todos os perigos, a gente continua vivo e a gente tem que ser grato por isso. Grato porque a gente está vivo e a gente pode reinventar cada dia. Então, no outro dia eu escolhi desenhar com a minha irmã. Então, a irmã desenha ou você desenha e uma color. Aí, no terceiro dia, eu vou escolher uma outra coisa. Então, é assim, né? Todos os dias a gente consegue fazer uma mentalização do que que eu vou programar para o meu dia, porque eu estou só em casa. Então, eu que vou ter que fazer esse esforço. Não é minha mãe, meu pai, sou eu mesma. E todo mundo pode. Eu acho que todo mundo deve procurar um recurso de criatividade para contribuir com a saúde mental. Mas eu queria falar uma coisa também bem legal. A arte, né? O fazer uma aula de música, o fazer uma aula de dança, fazer a aula de um instrumento, hoje não só me ajuda enquanto pessoa, né? Mesmo que eu tenha o meu consultório, que eu atendo uma pessoa, mesmo que eu, né? Tenha um livrinho que eu já escrevi, a arte também, nesse momento que a gente está vivendo principalmente, ela também me ajuda. Então, assim, se eu sou hoje uma pessoa que estou aqui falando com vocês, que trabalha atendendo outras pessoas, eu sou mais feliz porque eu tenho a arte também. Então, a arte é tocar um instrumento, escrever uma poesia, também te deixa mais saudável, também te deixa mais feliz, também te coloca mais juntinho das outras pessoas, te coloca mais no mundo. Então, quando a gente também trabalha com a saúde, a gente não passa só remédio, a gente só não passa uma tarefa para a pessoa fazer em casa. Às vezes a gente passa, sabe o que, para a pessoa? Uma aula de arte. A gente fala assim, olha, eu acho que você deveria entrar em uma aula de algum instrumento, pode te ajudar nessa tristeza que você está me contando. Aí a pessoa começa a fazer uma aula de violão. Às vezes a gente fala com a pessoa assim, ó, eu acho que você deveria entrar no esporte, eu acho que você vai ficar mais animado. Aí na outra semana, na psicoterapia, a pessoa volta aqui contando assim, nossa, eu entrei no futebol, eu entrei na natação e agora eu estou muito mais tranquila, eu estou mais feliz e eu não vou sair. Aí, às vezes, eu acompanho essa pessoa por muitos anos e essa pessoa já é professora, de tanto que ela gostou, e ela não ficou doente mais, e ela não passou mal mais, que ela encontrou no esporte, na arte, uma saída para o mal-estar. Então, a arte não é só uma coisa bonita para ganhar dinheiro ou para qualquer outra coisa que vocês queiram pensar. A arte também é, primeiramente, para a nossa própria saúde, para a nossa própria cabecinha, para o nosso corpo, para socializar a gente com outras pessoas, para a gente trocar a alegria, para a gente despertar a criatividade que há dentro da gente, que todo mundo tem. Aproveitar a adolescência, a infância, porque é esse período de... Por exemplo, lá, eu vou entrar no círculo, lá, com 6 anos. Quando você tiver 15, você vai ser bem mais alegre, bem mais legal, bem mais saudável do que o que não faz nada. Do que aquele que só fica em casa, vendo televisão, no computador, ou lá na rua brincando. Então, é importante a gente procurar uma coisa que a gente goste. E ninguém é para escolher para você, você que tem que escolher. Ah, eu gosto de futebol? Eu vou entrar no futebol. Eu gosto de correr? Então, eu vou correr. Eu gosto de colorir? Então, eu vou entrar na aula de desenho. É você quem pode escolher o que é mais legal para você. E aí, você tem a saúde e vai tranquila também. E se a pessoa não souber o que ela gosta, ela pode experimentar um pouquinho de cada coisa e depois escolher. Ah, Marina, eu não gosto de nada da arte. Eu não gosto de cantar, não gosto de dançar, não gosto de tocar. Aí, eu vou te perguntar, mas você já experimentou? Se você não tiver experimentado, você pode fazer uma aula experimental para descobrir uma que você goste. E aí, você pode ficar lá por muito tempo. Isso é bem legal. Às vezes, seu vovô tocava o violão. Às vezes, a sua vovó contava histórias para os garotinhos na rua. Às vezes, a sua mãe era uma pessoa que pintava quadros lindos. Aí, você pode falar, Ô, mamãe, me conta a história aqui do meu avô, da minha avó. Me conta a história de você quando era pequena. O que você fazia? Ah, eu coloria com os meus colegas, eu pintava quadro. Então, talvez, na sua própria casinha, na sua própria família, tenha uma pessoa que sabe te ensinar várias coisas e você nem sabia. Então, pergunta para o seu primo, para a sua tia, para a sua mãe, para o seu pai, para todo mundo que você pode encontrar, o que eles gostam de fazer na arte. E, às vezes, é uma coisa que está lá dentro do seu coraçãozinho, escondido, e você nem sabe. E pode despertar e você ser uma pessoa grande artista. E mais feliz, eu te garanto, sempre mais feliz quem está vinculado com as coisas da arte. Ok? Outra coisa, gente, que eu quero deixar aqui bem explicadinho e ressaltar é o seguinte. Como a gente não pode estar presencialmente lá, no circo de todo mundo, em uma escolinha de arte no momento, porque é tempo de pandemia e é perigoso, o que eu vou pensar? Eu vou, então, fazer a aula online, que ela tem a mesma riqueza. Porque o professor, que vai te dar a aula, está lá na casinha dele estudando, preparando a aula para vocês, fazendo os figurinos para montar as aulas, fazendo tudo como se você fosse lá na escolinha de tarde. Então, a aula online é bem legal, experimentem. Ah, por exemplo, eu não tenho celular, eu não tenho computador, mas meu irmão tem, minha mãe tem, meu pai tem. Organiza com eles horários e olha o seu horário. Meu pai está no trabalho, está hora, mas ele chega, está hora. Então, eu vou pedir para ele esse horário, o celular emprestado. A minha irmã, eu posso chamar para fazer junto comigo. Vamos fazer essa aula juntos? Então, nesse momento, ainda bem que a gente tem esse recurso. Então, invista nas aulas online, pelo computador ou pelo celular, que elas são bem legais também. Mas não deixem de procurar durante a pandemia. Não está sendo presencial, ou seja, você não pode ir lá, mas está sendo com a mesma qualidade. O professor estuda para ensinar, você pode ir pelo computador, pelo celular. É muito legal também. Então, gente, quem já foi no circo? Eu já fui no circo. Quando eu era menor, e eu tinha uns 12 anos, uns 13 anos mais ou menos, eu ia para a escola. E aí, eu lembrava que minha mãe, sempre minha mãe vem do interior, numa cidade lá perto de Juiz de Fora, na Zona Amara. E eu lembrava que minha mãe adorava, porque a esperança da cidade toda, de toda a cidade daquele lugarzinho pequeno, era o dia que o circo ia chegar. Porque quando o circo chegava, chegava junto à alegria. Porque tinha palhaço, tinha bichinho brincando, na época era cachorrinho, e aí podia ajudar a dar banho nos cachorrinhos. E as pessoas do circo iam tomar sorvete na sorveteria, e aí convidavam você para o espetáculo, ou você comprava o ingresso. E quem não podia comprar o ingresso, fazia sabe o quê? Entrava embaixo da lona e ia lá para o espetáculo. E todo mundo adorava. E aí, quando eu estava na escola, na terceira série, eu acho, não lembro, o circo ficava do lado da minha escola. E o menino do circo, sabia que gente de circo estuda também? Eles têm que frequentar a escola. O menino do circo era da minha sala. E ele me contava toda a magia do circo, que no circo a moça voava, que no circo a moça pulava bem alto, e se ela caísse, ela nem ia morrer, só porque tinha uma rede e ela ficava balançando assim. E aí eu falei, nossa, eu quero ir embora com o circo e ser essa mulher que voa. E aí eu comecei a fazer aula de tapete no circo. E quando o circo foi embora, para eu não ficar triste, eu falei, mamãe, quero ir embora com o circo. Mas a minha mãe me deixou. E o circo é muito importante, galera. Vai todo mundo um dia no circo e escolhe as suas atividades brasileiras. Você gosta do palhaço porque ele é engraçado, te gera alegria? Vai fazer um cursinho de palhaço, vai ser palhaço também. Você acha bonita aquela moto, dentro daquela bola, toda colorida, bem rápida? Pede alguém para te ensinar. Então todo mundo pode também despertar em si a alegria de ser artista, mesmo quem não é. É igual uma escola normal. A pessoa para estar lá no circo, para ela subir lá naquele balanço no tapete, ela errou mil e um monte de vezes. E aí ela pode errar várias, porque vai ter alguém que vai ter paciência, que ela vai ensinar, uma hora ela vai acertar e depois ela vai conseguir acertar várias vezes. Porque ela é um ser humano, todo mundo erra. E ninguém nasceu aprendendo e sabendo nada, sozinho. Todo mundo nasceu com a disposição de aprender. Então a pessoa não já nasce sabendo balançar lá no tapete, alto depois. Não, ela tem uma aprendizagem e ela vai errar várias vezes até ela alcançar a perfeição. De não cair, de não machucar, de poder ensinar outras pessoas. Então todo mundo pode também aprender. Então muito obrigada para vocês que estão aí. Estou aqui disponível para ajudar todo mundo. E também receber a ajuda de vocês. Um beijo e sintam-se abraçados.